Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu paro É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna Ford e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna Ford e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna Ford e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu paro Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco